Bom dia pessoal, hoje eu vou gravar aqui um vídeo que a gente vai lá do outro lado do muro, do lado da rua, para a gente escolher a ver se tem alguma abóbora que eu plantei lá. Então a gente vai agora lá dar uma olhada, isso vai apanhar para gente preparar abóbora. Olha só que grande que está cheio de mato. Olha só, eu ganhei uma vizinha esse girassol, olha que lindo que já está, bem grande, eu coloquei uma mudinha meio pequenininha. E agora que eu estou de férias eu vou limpar isso aqui, tem mais tempo né. Vamos ver como é que está. Olha aqui, que grande que tem essa abóbora. O que que tem aí? Ah, pê de aranha. Tem pê de aranha ali. Olha aqui que grande que tem essas duas. Mas ainda essa aqui a gente vai deixar né Jus? Engraçado que o pessoal passa aqui e não apanha né, aqui na estrada. Olha tá cheio. Aqui esses dias parece que eu vi uma Jus. Ó, é mesmo ó, ali tem mais uma ó. ó. Ó, aqui tem outra mais secou. Tem que mexer, tem que mexer nas folhas que as folhas cobrem né. Deixa eu ver. Ai, aqui eu plantei semente de, de como é? Aquela esponcha vegetal. Olha ali que grande essa. Vou ter cabronatê de aranha. Ó, abre a folha ali para ver. Abre a folha. Olha ali que grande. Essa aí já dá boa para apanhar né Jus? Uhum. Ó, que legal. E é quando ela tá amarelinha assim, já tá boa para apanhar. Que ela tá amanchada aí embaixo né. Tem outra aqui ó. Tem outra embaixo? Tem uma grandinha aqui ó. Deixa eu tentar aí aí para ver. Olha lá que grande. Essa tu vai apanhar também já apanha? Não, já tá pequena ainda. Vai deixar? Vou. Aí tá apanhando no meio da semana. A gente prepara essa daqui. Para lá tem mais. Ó, lá para baixo tá cheio também ó. Cheio de flor. Aquilo ali é chá né Jus? Esse branquinho? É. Ah, aqui tem outra. Tem outra abobrinha ali. Ó, ainda tem florzinha ali ó. Ó, as duas lá, as duas junto. Que legal né. Deu bastante abobrinha. Então é isso aí. Agora a gente vai para lá. Vamos sair daqui. Vamos para lá para preparar. É. Vamos lá preparar abóbora e... Preparar o almoço. Eu vou já preparar o... A carne que eu ganhei da empresa. Eu já vou botar assar. Eu já mostrei no outro vídeo que eu ganhei. A caixa que eu ganhei da empresa. De presente de Natal. E aqui precisa limpar também essa florzinha. Tá cheio né. Vou dar uma limpada nisso aqui. Mas que bom né. Que deu abóbora. Tem umas flores aqui ó. Agora isso aqui. Esse girassol. E eu quero depois guardar a sementinha da flor. Para plantar mais. Que legal né. Agora vamos lá. Deixa eu mostrar aqui como é que está aqui ó. A beira da estrada. Do lado do portão. Aqui eu coloquei os pneus que a minha filha tirou do carro. E eu plantei 11 horas ó. Rapidinho elas pegam. Já já isso aqui vai estar cheio. Coloquei só uns galhinhos. Aqui eu preciso limpar. Olha só. Agora eu estou de férias. Está mais tempo. Eu vou cortar essas folhas secas aqui. Está caída. Vou limpar isso aqui. Olha aqui eu plantei outro pé de girassal que eu ganhei. Uma mulher deu para mim. Eu não sei quem é. Porque ela deixou aqui com o Gilson. As mudinhas bem pequenininhas. Eu acho que dá até para fazer mais mudas ali depois. Coloquei esse pneu aqui. Aqui plantei um galhinho também que dá uma florzinha. Muito bonitinha. Essa aqui também abriu. Coloquei esse aqui que é uma flor branca que dava no mato. Muito bonita. Parece um sino. Eu não sei o nome. Essa aqui pegou bem gente. A buganville. Para lastrar aquela cor de rosa que eu tinha. Tirei lá de dentro e passei para cá. Porque aqui fora vai ser melhor para lastrar. Aqui já está tudo grande. Já está carregadinho de limão. Deixa eu lá ver. Não vi mais aqui para fora. Está carregadinho de limão. Mostra isso aqui. Só que ainda está pequenininho. Olha, está cheio de limão. Eu plantei esse pezinho aqui faz anos. Os dois pezinhos. E está cheio de limão. Queria ver se apanhava algum limãozinho. Se tivesse. Só tem o amarelinho lá. Mas acho que é da outra vez. Já está passado. Ai, aqui. Achei um. Achei isso aqui. Olha, isso aqui já está maiorzinho. Já tem suco. Os outros estão pequenos. Sempre acha algum, né? Se for procurar, acha algum que dá para usar. Ai, limãozinho é muito bom. Olha, está carregadinho de limão. Só que ainda está pequeno. Coisa boa, né? Apanhar do pé. Queria ter bastante espaço para ter bastante planta para me colher do pé. Olha lá como é que está na frente. Tá, agora eu vou lá para dentro. Eu vou já tirar o plástico da carne para me preparar para o almoço. E semana que vem a gente vai acender fogão além, gente. Prepara aí porque vai ter bastante vídeo aqui no canal, tá bom? Se vocês gostam aí. Se preparar aí que vai ter bastante vídeo. Olha que lindinha. Abriu a florzinha. Agora eu tenho mais tempo para olhar com calma minhas plantinhas. Se passarem cantando. Ai, que linda que está. Está muito bonita. Abriu bastante. Não acredito que da outra vez ela era um rosa bem fraquinho. E agora está um rosa bem forte que deu a segunda floração dela. Não sei por que. Não sei se foi porque eu coloquei fertilizante. Eu nunca tinha colocado. Que suculenta tão bonita. Depois eu vou olhar com o tempo elas. Aqui, pessoal. Agora eu vou preparar essa nossa abobrinha aqui. Olha que bonita. Eu gosto bastante dessa abobrinha. Eu tenho um pé lá atrás também. Daquela redonda, sabe? Casca bem dura. Que eu plantei a semente também. Já está assim, grande ali atrás. Depois eu mostro para vocês. Agora eu vou preparar aqui esse pernil. Olha só. Eu fiz um vídeo lá no canal. Eu mostrei a caixa que eu ganhei bem grande. Lá da minha empresa. De uns produtos que eles deram para nós. Três carnes. Uma sacola térmica com três carnes. Aí veio pernil. Veio frango assado. Veio frango temperado. E veio uma costela, se não me engano. Aí, olha só que lindo. Agora eu vou abrir e colocar aqui na forma. Para me colocar e assar já. Não vou esperar. O Gil quer comer ele hoje. Não quer esperar até Natal. Vamos ver. Ele já veio temperado. Olha só. Vamos ver o que se diz aqui. Já veio uma farofa também. Carne temperada congelada de suíno. Ah, é carne de porco. Pernil de porco sem osso. Com 20% de salmoura. Água, sal, temperos e aditivos. É, eles temperaram já com alecrim. Um tempero básico, né? Uma salmoura. Aí, se eu quiser acrescentar mais alho. Mais ingrediente. Olha só como é que ele vem. Aí, eu coloco. Olha aqui, gente. Ele vem temperado básico. Uma salmoura. Aí, se quiser colocar mais, dá nele aqui. Aí, eu vou colocar num forninho elétrico mesmo. Porque a gente não vai acender fogão alinhar hoje. Só semana que vem. Vou colocar essa aguinha aqui também. Ele vai sair uma aguinha também, né? Deixa eu ver. Não tem cheirinho de tempero. Eu gosto de sentir o cheirinho do alho. Acho que eu vou esmagar um alho. E colocar aqui junto. Por assim, pra pegar mais o sabor do alho. Um pedaço generoso. É bom vir essa gordurinha aqui pra desmanchar, né? E ficar mais suculento. Eu vou picar um alinho e colocar aqui também. Olha aqui, gente. Gente, isso aqui eu lavei as embalagens. Que esses aqui também vieram na caixa que eu ganhei, ó. Azeitonas, um pacotinho de gelatina, uva passa preta, né? Essas castanhas aqui também, ó. Aperitivos. Uma latinha de patê. Ó, ervilha. Ganhei essa daqui, a maionese. E outras bovisinhas. Outros docinhos lá. Eu separei pra dar pra minha filha. Os docinhos, é muito doce. Eu não gosto. A criança gosta, né? Então eu separei pra dar pra eles. E esse aqui, como eu vou usar, eu vou deixar. Então eu vou esmagar o alho pra colocar aqui. Olha aqui, pessoal. Que xicrinha linda que eu comprei. Eu achei tão bonita. Comprei lá no shopping. Sete reais cada uma. Que legal. Eu gosto bastante de tomar café em xícara assim, ó. Gostei bastante. Ela tem esse trabalhado aqui, ó. Tava na promoção daquela Black Friday que eu fui lá vendo o shopping, sabe? No Quintinho do Barão. Agora já acabou. Eu achei baratinho. Porque a gente vai comprar qualquer copo, qualquer xícara por doze reais, né? Isso aí é só um precinho bom. Vou aplicar o alho aqui pra botar. Aí eu vou esmagar esse alho aqui bem grande, né? Pra colocar ali com um pouquinho desse limão. Tem que deixar ele mais forte, mais saboroso. Deixar aqui pegar um pouquinho o gosto. E depois eu coloco no forninho. Já deixei o forninho já aquecendo. Eu vou deixar aqui um pouquinho. Agora eu vou picar a minha abóbora, né? Primeira vez aqui inaugurar nossa abóbora. Eu vou fazer só a metade, né? Olha só. Aqui dentro tem sementes. E é assim que eu faço. Eu vou tirar as sementes e planto de novo. É a mesma coisa aquele pé de limão que eu fiz. Só tirei as sementes de dentro e plantei. E ali nasce. Essas cascas aqui, gente, eu coloco lá na composteira, ó. Eu jogo tudo ali atrás no quintal. E aí ela faz a matéria orgânica pra ficar na terra mais forte, né, ó. Eu deixo essas casquinhas aqui mais pequenininhas pra ela desmanchar mais rápido na terra. E dá uma ótima matéria orgânica. Essas cascas. Todo cantativo de casca eu jogo ali. A casca de ovo. Casca de banana. Tudo que a gente consome aqui eu jogo ali. Agora eu vou picar. Vou botar a cozinhar em água e sal. Depois de cozida, eu tiro a água. E já frito os temperos noutra panela. Temperinho. E refogo ela. É bem focinho de fazer essa abobrinha aqui. Fica bem gostosa. Minha filha gosta. Ela gosta daquela mais dura, sabe? De casca dura. Eu vou picar. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou cozinhar. Não vou encher de muita água, não. Pra ela não ficar muito aguada. Eu cozinho rápido. Volto ela a amolecer. E vou temperar. Separado aqui os temperos. Ela fica bem gostosa. O forninho já tá bem quente. Já deixei um pouco de molho aqui. Pra pegar o gosto do alho. Agora eu vou deixar aqui assar. Na metade. Já tá bem quente. E depois eu volto. Vamos lá mostrar pra vocês a... A outra abóbora que eu tenho ali. Ó, já deixei cozinhar essa daqui. Depois eu tempero. É bem rapidinho. Ó, eu tô aqui no meu quintal. Olha só como é que tá cheio isso aqui. Aqui é o pé de araçá, né? Que eu trouxe lá da empresa. Um pézinho pequenininho. Já tá bem grande. Nossa, isso aqui eu tenho que dar uma limpada. Aqui é o pé de goiaba. Também que eu ia cuidar. Mas a goiaba... Deu até uma ferrugem. Não sei o que tirar essa ferrugem na goiaba. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu ia cuidar, mas não tive tempo. Agora eu não sei o que tirar essa ferrugem aqui. Se vocês souberem, diz aí pra mim como cuidar dessa ferrugem aqui. E olha aqui, tem outra abobrinha. Olha o pé grande. Olha aqui. Olha, daquela cascadura. Olha, que legal. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Ela se alastrou aqui, ó. Amarrei ela aqui em cima. E ali, ó. No canto, eu tinha plantado um pé daquela esponja vegetal também. Aquela bucha vegetal, sabe? E eu comprei a bucha. E já pedi pra mandar a semente junto. E veio, eu plantei. E essa moranguinha aqui. Acho que é abóbora redonda também. A cascadura. Nasceu aqui. Ali é a compostagem que eu tô fazendo. Olha lá, ó. Lá que eu jogo as cascas. Deixa eu mostrar aqui, gente. Pra vocês acompanhar. Eu plantei aquelas sementes na lata. Que eu fiz com a decoração da lata de pedra, né? E eu plantei aqui as mudinhas. Olha como é que ela tá. Aqui é o girassol. Aquele girassol pequeno de jardim, ó. E a... Como é que é? A cíclea. Não sei o nome dessa aqui. Eu esqueci. O outro girassol. E essa cíclea. Ainda tá assim, ó. Não deu flor. Mas o girassol já tá apontando flor. Olha que legal. É aqueles que estavam nessa lata aqui. Vocês lembram, ó. Que eu semeei as sementinhas aqui. Essa aqui ainda ficou, ó. Ó. Essa semente aqui de amor perfeito. Olha só como é que ela tá hoje. Eu não tirei. Tá dando flor, ó. O que restaram ficaram aqui, ó. Ah, é aqui também. Deixa eu atualizar. Tem alguém que perguntou pra mim pra mostrar. Falou pra mim mostrar a orquídea no tronco, como que ela tá. Então, já deixa eu mostrar nesse vídeo. Se tiver alguém que gosta de ver sobre a orquídea, ó. Ela deu essa flor. Já faz tempo. Ó. Essa daqui, né. Eu amarrei todas aqui nesse tronco, ó. Já tá até brotando. Tá vendo, ó. Deixei aqui. Porque eu já tava desistindo da orquídea. Porque ela tá dando fungo, né. Ela não tava legal no vaso. Então, eu observei que algumas estavam bem aqui no tronco. É um tronco seco, né. Amarrei elas tudo aqui, ó. Então, essas eram flores. Ó. Tá assim. Aqui tá tudo junto. Aquela que eu comprei do kit da Tanterezinha. Aquela que eu comprei de um site lá, que eu não lembro mais. Tá tudo aqui, ó. Já enraizou. Tá vendo ele ali, ó. É um tronco morto esse aqui, né. Porque ele não tá na raiz. Ele tá no cimento. E mesmo assim, pegou. Ó a roseira. Eu vou mudar tudo isso aqui, gente. Eu vou mostrar no outro vídeo pra vocês. Vou mudar. Acho que eu vou deixar só a roseira. As roseiras nesse bergolado aqui. Até aqui nessa lata de plástico, eu coloquei outro pezinho de abó. Abóbora, olha. Aqui tem um pezinho de fruta também. Aqui tem outro pezinho de pitanga. Eu jogo todas as cascas aqui junto, ó. Olha que lindinha. E já já eu vou mostrar pra vocês, tá? O resultado das carnes pra encerrar o vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, hein. Então, terminei, pessoal. O almoço. Ó. A abobrinha. Ficou tão gostosa. Aí, depois dela cozida, eu só... Eu fritei os temperinhos, né? Alho, cebolinha. E cebola de cabeça. Refoguei e coloquei ela aqui. Tirei a água, né? Fica muito gostoso. Aí, eu cozinhei um pouco de arroz. Tá bem soltinho. E fiz macarrão. Eu já tava com saudade de cozinhar, fazer comida em casa. Aos domingos, né? Só. Então, agora, durante a semana, eu vou voltar a cozinhar em casa. Então, aqui eu já preparei a mesa. Já tá tudo pronto. Eu fiz a maionese, como é de costume, né? Todo domingo. É... Maionese caseira. Cozinhei aqui chuchu. Misturei com pimentão verde. Daí, eu cozinhei. Como ele tava quente, eu joguei o pimentão aqui em cima pra ele dar uma murchadinha, né? E coloquei a cebola também. Temperei com limão e sal. Aqui tem essa farofa, gente. Quero mostrar pra vocês essa farofa. É... Que ela é bem gostosa. Tá vendo, ó? Ela já vem pronta. Ela não é salgada demais. Essa daqui, ó. Deixei aqui pra mostrar pra vocês. É da farofa com soja. Ela não é enjoada. Ela é muito gostosa. Se você não conhece aí, experimenta. Porque essa daqui é boa. Que a gente compra sem saber se conhecer, né? E essa daqui, eu... Acertei comprar aquela bem boa. Eu gosto de fazer também as caseiras. Mas, dessa vez, eu vou... Deixar essa aqui, que é bem boa. E aqui, a carne, gente. Olha. Eu vou cortar ela pra ver como é que fica. Eu coloquei uma saladinha aqui de alface também. Vou cortar pra ver como é que ela tá por dentro. Pronto. Cortei. Ela tá bem assadinha. Ela tá branca. Como ela é carne de suíno, né? Carne de porco. Ela fica assim mesmo. Mas, tá? Ó. O molhinho dela embaixo. Tá bem gostosinho. Então, é isso aí. A gente vai almoçar. E aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Tá bom? Eu vou aproveitar aqui as minhas férias. E vou tentando gravar os vídeos pra vocês. Não esquece de curtir, avaliar o vídeo. E ótimo domingo pra vocês. Até o próximo vídeo.